Olá a você que neste momento acompanha a programação do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. A novidade aqui na Prefeitura Municipal de Jacobina fica por conta do Collab, um aplicativo que vai facilitar na comunicação entre a população jacobinense e o poder público. O secretário de Planejamento do município de Jacobina, Paulo Henrique, fala um pouco para a gente sobre a importância do Collab para a população jacobinense. Então, é importante nós colocarmos que o aplicativo, ou seja, a plataforma Collab, mais especificamente falando, é uma ferramenta muito importante para a gestão, uma vez que todo cidadão, com posse realmente do aplicativo lá no seu smartphone, é um colaborador da gestão, que vai justamente trazer essas demandas, problemas que às vezes não são visíveis para a gente dentro da gestão. No entanto, dentro da instituição, dentro da prefeitura, nós temos uma plataforma onde cada secretaria tem acesso automático, instantâneo, dessa demanda. O que é que acontece? Isso vai facilitar a gestão? Não vamos deixar essas demandas de forma perdida sem ter um tempo de resolução. E isso já está acontecendo de fato. É evidente que esse início, nesse processo de adaptação, existe alguns pontos de serem ajustados. mas é muito bom entender que a plataforma é uma plataforma de gestão que faz com que essa comunicação seja de forma efetiva e faça com que possamos entregar serviços com qualidade e eficiência. Diretor de comunicação do município de Jacobina, Matheus Carvalho, fala um pouco para a gente também sobre o Collab. Relatar um pouco sobre tudo isso é falar assim, qual o caminho da nova gestão pública? É colocar em nossas mãos toda essa aproximação entre gestão pública e cidadão. Então, através de um exemplo, que até encaminhei para vocês, eu queria que vocês mostrassem, ontem existia uma solicitação no Collab, onde a pessoa estava vendo uma árvore muito próxima da fiação elétrica de sua casa. E ela tirou uma foto nesse momento e mostrou para o Collab, que chegou até nossas mãos na prefeitura, essa foto, essa imagem. Então, essa imagem, já começamos a colocar a Secretaria de Infraestrutura, de Agricultura, de Planejamento, toda envolvida. E, a partir daí, a gente conseguiu dar uma solução rápida. Hoje, se você passar lá no bairro de Nazaré, vai ver essa casa, já com a árvore podada, e a pessoa agora tendo uma vista para a pista. Ela não conseguia nem enxergar mais a pista, e não corria um risco de acontecer um curto, um incêndio. Então, o Collab aproxima a gestão pública do cidadão. Esse é o papel hoje do aplicativo. Com as imagens de Luiz de Jesus, Jair Tomota, para o Rota da Notícia.